Hora do Bispo e Como ooooooooooooooo Vistigo Combo Vistigo Combo 5 o de a tu a manhã kande o pazar que vá ser do meu Vistigo Combo Vistigo Combo Vistigo Combo Se se afirma a gente vai uns confeto Dele, mi Marulha! Vai entender com as Ahusbey! Vai ser a de para senti de todo USA!